Música Eu trabalhava no Costa Café, uma rede multinacional de café em Londres, assim, dentro da BBC lá. E quando eu estava indo para o trabalho, li no jornal The Sun, que 80% dos ingleses não notariam se sumisse mil livros da conta bancária deles. E aí eu pensei, por mil livros, meu colega de trabalho disse, eu notaria, mas estou italiano, eu sou brasileiro, a gente nota. Eu vou tentar fazer uma bandeira da Inglaterra com mil livros, com as notas de mil livros. Porque eu sabia que escoceses, galeses, os outros países do Reino Unido notariam, só seriam os ingleses que são os mais imperialistas, ainda ali que não notariam. Então, peguei a bandeira da Inglaterra, que é uma cruz vermelha, no fundo branco, e fiz com notas de 10 e 5 livros. E aí metade do dinheiro eu fiz trabalhando de rickshaw, que é um taxi bike, e é tipo uma bicicleta com sofá atrás, e quem trabalha geralmente é imigrante nesse tipo de trabalho. Metade do dinheiro da bandeira eu fiz com isso, metade mais um pouquinho, porque eu sou sócio majoritário, e essa foi minha parte da bandeira. E a última metade eu fiz com acionistas, com a ideia da minha mulher, que ela pensou, você vende as ações da bandeira, como essa daqui. As pessoas compraram as ações e me deram o dinheiro da bandeira, e elas ganharam a ação. Quando eu vendesse a bandeira, ela valia mil livros, quando eu vendesse ela, digamos, 10 mil livros, ela foi vendida por 17 mil livros. Quando as pessoas ganhavam, proporcionalmente é o que investiram, me dando a ação de volta. Aí aqui na exposição tem os acionistas em todo esse processo, tem alguns trabalhos outros, que se relacionaram a partir dessa bandeira, do que eu chamo de Financial Art Projects, que é meio uma série que eu estou desenvolvendo. Tanto outras bandeiras, quanto outros trabalhos que se relacionam com o mercado de arte, com o mercado financeiro, aqui vão ter alguns. E um trabalho que é inédito, essa escultura que se chama o trabalho de redentorno, que são três rickshaw, que você pedalando, ela começa a funcionar, mas se ninguém pedalar, ela está em uma sala escura, mas as pessoas, para verem o trabalho, têm que trabalhar como eu trabalhei em Londres, como para eu produzir ele, eu também tenho que pedalar. A exposição começa agora, quinta-feira, dia 2 de agosto, 7 horas da noite, aqui no Centro Cultural Correios. E venham aí ver o trabalho, vai ter um bobol de camarão, vai ter caipirinha e vai ter Financial Art. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho